Nesta segunda, Tô interrompendo? Nas novelas da tarde do SBT. Eu quase não me lembro de nada. Ah, a senhora tá mentindo. Não lembra mesmo do que eu disse? Sim, eu ouvi você. Eu ouvi perfeitamente. Vitória fica entre a paixão e a culpa. Eu não sei o que fazer. Nesta segunda, seis e meia da tarde. E a senhora, a senhora sente o mesmo que eu? Amores verdadeiros. E a senhora, a senhora, a senhora sente o mesmo que eu?